Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a evolução e alguns aprendizados que eu obtive nesse processo de tentar melhorar os meus projetos. Principalmente em relação a melhorar o meu processo de construção desse projeto e conseguir finalmente tirar alguma coisa que está na minha cabeça, transformar ela em algo palpável, algo físico que eu possa utilizar e compartilhar com as pessoas. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso e ela apoia bastante os projetos que eu desenvolvo por aqui. Então foi com eles que eu fiz a maior parte dos projetos que eu fiz utilizando placas de circuito impresso aqui no canal. Eles têm um ótimo custo-benefício e eu gosto muito do serviço deles, por isso eu gosto também de compartilhar com vocês por aqui. Vou deixar o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo para que tu possa conhecer o serviço deles. Então dá uma olhadinha, porque com certeza tu vai gostar do serviço deles também. Já vai deixando aqui nos comentários, para a gente poder conversar sobre isso. O que mais te frustra quando tu está construindo um projeto? Quais foram as coisas que tu já percebeu, que tu falha quando tu está desenvolvendo um projeto? Onde é que tu para? Onde o projeto para de fazer sentido? É lá na parte de idealização? É quando tu construiu o primeiro protótipo e não deu muito certo? Quando tu se deparou com algum conhecimento que tu não conseguiu desenvolver, ou desenrolar, ou aprender? Qual é o momento mais crítico para ti? Eu compartilhei com vocês em um vídeo de quase um ano atrás, acho que já fez um ano desse vídeo, a minha frustração ao desenvolver os meus projetos. Eu tinha muita dificuldade de fazer com que o projeto saísse da minha cabeça e se materializasse da mesma forma que eu estava imaginando, ou pelo menos tão legal quanto eu estava imaginando. Normalmente eu tinha ideias bem legais e que eu me apaixonava por essas ideias, e quando eu botava em prática, quando eu construía de fato o projeto, eu tinha a impressão de que era só um monte de lixo colado com cola quente. E não representava nem um pouco o quão legal era o que eu tinha pensado. Isso me deixou bem para baixo, mas eu comecei também a perceber, e acredito que eu compartilhei naquele vídeo, o quanto o meu processo de desenvolvimento, desde uma ideia até realmente materializar o negócio das minhas mãos, era extremamente falho, era extremamente sem planejamento nenhum. Eu só tinha ideia e eu queria sentar um dia e transformar esse projeto em realidade em, sei lá, duas horas. Sabe? Fazer com que todas as ideias mirabolantes que eu tinha pensado, que elas se materializassem ali na minha frente e que estivessem funcionando. E eu sei que tu já passou por isso também. Eu sei que tu tem aquele Arduino, aquele sensor, aquele motorzinho que tu comprou, imaginando aquele projeto incrível que tu ia fazer e ficou na gaveta esquecida. Tá lá, pegando poeira, e tu nunca desenvolveu esse projeto. Eu sei como é que é esse sentimento. De ter uma ideia que em um momento tu acredita muito nela, tu acha que vai ser uma ideia incrível, depois passa um tempo, tu até já tem algumas coisas pra desenvolver ela, mas a ideia já não parece mais tão legal assim, tu já começa a encontrar vários empecilhos pra fazer ela acontecer de verdade. E aí depois vem aquele sentimento, né? Poxa, eu não consigo construir nada com o meu Arduino, eu não consigo construir nada com o sensor tal, com tal placa de desenvolvimento ou utilizando tal tecnologia. Tipo, sentimento bem ruim esse, eu já estive bastante nesse lugar também. Espero dar aquela dosezinha assim de ânimo, porque depois desse vídeo tu abra tua gaveta e comece a desenvolver aquele projeto mirabolante que tu gostava tanto e que tu se encantava tanto, quando ele tava na tua cabeça. Eu aprendi que aonde eu mais tava falhando era no registro dessa ideia, no registro e no planejamento desse projeto. Eu tinha ideias legais, eu não conseguia fazer com que elas chegassem ao ponto de se materializassem exatamente do jeito que eu pensava. Então existia um meio ali entre a ideia e a execução que tava falhando. E não era o processo de produção, não era o processo de habilidades manuais ou conhecimento técnico pra fazer isso acontecer. Porque se a gente não tem uma habilidade manual, é bastante possível da gente ir evoluindo ela ou pelo menos fazendo um primeiro teste e ensaiando pela primeira vez nesse projeto. E se a gente não tem o conhecimento, gente, a internet tá cheia de pessoas incríveis que compartilham coisas maravilhosas. E com toda certeza eu sabia que eu conseguiria pesquisar aquele conhecimento. Então eu comecei a chegar à conclusão de que o meu problema tava na parte de planejamento desse projeto. Eu não conseguia construir um caminho pra desenvolver esse projeto que realmente levasse a ideia ao negócio que eu tava querendo que acontecesse. Existia uma falha muito grande em entender quais eram os passos e o que eu precisava fazer realmente pra tirar essa ideia e transformá-la em realidade. E não no fato de executar. Porque se eu tivesse um mapa pra executar, como se fosse um tutorial, beleza, eu conseguiria sentar e desenvolver esse tutorial. Eu não tinha parado pra pensar que se eu não tivesse um tutorial, porque era uma ideia única, exclusiva, mirabolante da minha cabeça, se eu não tivesse esse manual, eu teria que construir esse manual. E foi esse o primeiro start que eu comecei a ter e esse foi o primeiro start de perceber que, opa, falta planejamento pras minhas ideias. Pra solucionar isso, eu pensei em começar a registrar todas as ideias mirabolantes que eu tivesse. E eu comecei a separar essas ideias em ideias que eu realmente desejava executar e que eu realmente sabia que em algum momento da minha vida eu iria construir essas ideias. E as ideias de teste, aquelas ideias malucas que a gente tem, que a gente pensa o quão louco seria se tivesse algo assim, mas que de verdade a gente sabe, no fundinho, que a gente não vai desenvolver aquilo e que é só uma ideia que ela é mais legal pela ideia e não pelo que realmente dá pra fazer com esse negócio que a gente quer construir. Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem mais fácil. Deixa eu pegar meu caderno aqui de anotação que tem dois projetos que eu consigo exemplificar bem pra vocês esse fluxo de ideias aí. eu tenho um caderno pra anotar as minhas ideias e aqui eu anoto todo tipo de coisa maluca que eu começo a pensar inclusive alguns esboços de projetos e de circuitos que eu gostaria de fazer. Então, eu vou pegar aqui pra vocês esse, eu já mostrei pra vocês na verdade essa construção aqui. Essa daqui é uma ideia que eu registrei sabendo que eu não ia construir ela. É uma ideia de construir um chapéu que tivesse um reservatório de água e que ele me desse água de tempos em tempos. Essa ideia aqui surgiu em um momento onde eu percebi que eu tava tomando pouca água que eu tinha dificuldade de tomar água dificuldade de lembrar de tomar água e eu sei que vários de vocês já me falaram Simples, Julia! É só botar o maldito do despertador de celular que daí tu lembra de tomar água. Gente, eu desligo o negócio e não tomo água. Então, essa ideia aqui era pra solucionar o meu problema fazendo com que eu carregasse durante o meu dia inteiro o reservatório de água que eu precisava tomar e de tempos em tempos esse chapéu e também eu tive a ideia de uma bolsa, né? Poderia ser também. Ele me servisse água ele espirrasse água em mim e eu só tivesse uma opção tomar senão a água iria, sei lá me molhar, entendeu? Então, essa que era a ideia do negócio era tipo eu construí esse projeto aqui num momento de bastante raiva porque eu tava ficando bem desidratada e até poderia ser bem perigoso, né? Esse negócio todo aí de não tomar água. Tomem água. Por mais que a ideia fosse legal e fosse mirabolante eu sabia que eu não iria utilizar uma bolsa carregando um reservatório de água pra todos os lugares que eu ando durante o meu dia e eu sabia também que eu não ia usar um chapéu enorme pra carregar a água enquanto eu vou no mercado por exemplo eu sabia disso mas foi uma ideia ela passou pela minha cabeça e eu decidi que eu iria registrá-la nesse momento que eu registrei essa ideia aqui eu tinha zero noção de como organizar melhor os meus projetos de como registrar melhor os meus projetos então eu precisava testar com todas as ideias que eu tivesse na minha mente e mesmo essa ideia aqui não indo pra frente não sendo essa ideia aqui que eu executei foi essa ideia que originou os primeiros passos pra construção do Hidrabot 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 é uma máquina revolucionária capaz de fazer com que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo me presentei com um copo d'água opa obrigada Hidrabot obrigada uma aguinha aqui né tchim tchim essa máquina aqui chamada Hidrabot ela só aconteceu por conta de que eu tive essa ideia inicial há muito tempo atrás e em algum momento eu pude conversar com vocês lá nas lives e compartilhar com vocês essa dificuldade e batendo as ideias que estavam na mente de vocês e essa ideia ridícula que estava na minha cabeça a gente conseguiu chegar a uma construção que realmente fizesse sentido uma construção que realmente eu iria construir se eu não tivesse registrado essa ideia em algum momento muito provavelmente eu não conseguiria compartilhar com vocês então muito provavelmente essa ideia ia se perder e muito provavelmente o Hidrabot não ia existir e as ideias que eu registro com o intuito de que eu sei que em algum momento eu vou executar elas aí eu dou uma atenção um pouquinho maior essa daqui é a ideia do brinco de PCB que no caso é esse brinquinho aqui que eu estou utilizando essa ideia eu registrei muito tempo antes também de construir esse brinco de fato eu registrei em um momento onde eu comecei a encontrar referências de que era possível fazer chaveirinhos botons utilizando placas de circuito impresso e eu fiquei bastante fascinada com essa ideia e eu decidi que eu ia esboçar alguma coisa para mim e eu decidi que seria um brinco então essa daqui já esse daqui já era um projeto que eu sabia que eu iria construir essa ideia que era uma coisa bem palpável para mim naquele momento porque eu eu não tinha porque eu sabia que eu não tinha os conhecimentos necessários mas era uma coisa que eu queria trilhar o caminho de conseguir esses conhecimentos e conseguir fazer de fato esse brinco acontecer então nesse momento aqui além de esboçar como eu imaginava essas ideias eu decidi também ir atrás de alguns componentes que eu poderia utilizar e eles vinham muito de encontro as dúvidas que eu tinha de como por exemplo como é que eu vou energizar uma coisa uma placa tão pequena que tipo de bateria é essa que tipo de conector de bateria é esse que LED que eu vou utilizar qual LED que eu conseguiria alimentar com uma bateria tão pequena foram essas dúvidas que eu tinha na minha cabeça e eu comecei a tentar encontrar formas de solucionar essas dúvidas que eu tinha fiz várias anotações tentando sanar essas dúvidas e inclusive registrando aonde cada uma dessas coisas estaria nesse brinco eu quero compartilhar com vocês alguns dos projetos que a gente tem registrados e como a gente caminha com eles qual é o caminho desde o momento onde a gente tem a ideia até o momento onde a gente tem o projeto na nossa mesa e um dos grandes aprendizados que eu aprendi também nesse momento é que não é ter a ideia sentar e em duas horas estar pronto então eu comecei a ficar bem encantada não só pelo resultado final mas pelo processo de desenvolver essa ideia que normalmente é a parte mais frustrante porque é a parte onde a gente não tem um negócio pronto e um monte de coisa dá errado então se apaixonar por esse processo é uma tarefa bastante difícil mas vale a pena porque é encantador mesmo esses aqui são os projetos que a gente tem hoje em andamento no canal a gente tem os projetos que a gente está só em ideia então nós temos aqui uma placa microcontrolada que é a ideia de construir como se fosse um arduino só que uma versão do laboratório da Júlia uma placa de prototipação que a gente possa desenvolver em conjunto também utilizar por aqui e quem sabe eu posso utilizar ela para dar de brinde para vocês nos eventos que a gente promove então a forma com que a gente decidiu registrar essas ideias foi construindo uma lista de tarefas de mais ou menos como a gente imagina que seria o passo a passo para desenvolver esse projeto para transformá-lo em realidade e também uma descrição contando de maneira muito bonita o que é esse projeto e o que ele faz então esse daqui é o escopo da placa microcontrolada que a gente vai desenvolver a gente tem o projeto de desenvolver um novo brinco só que dessa vez esse brinco ele vai ser com LEDs RGB endereçáveis e ele também vai utilizar um microcontrolador quem sabe a gente ainda vai ter um brainstorming com a comunidade para ver se a gente faz esse brinco também IoT deixem aqui nos comentários se vocês têm interesse em ver um projeto desse acontecendo onde vocês da casa de vocês possam comandar qual é a cor ou quais os efeitos que acontecem no meu brinco assim como a gente faz com o HydraBot a gente também quer fazer um projeto com SP Relé mas esse daqui ele é o mais cru que a gente tem até agora a gente tem ainda inclusive uma das tarefas é realizar um brainstorming para definir o escopo desse projeto porque a gente quer utilizar essa ferramenta mas a gente não sabe ainda aonde a gente vai aplicar então está bem cru mesmo esse projeto mas mesmo assim como é uma tecnologia que eu tenho vontade de explorar eu deixei aqui e a gente registrou como forma de ó não vamos esquecer isso aqui vai acontecer e o último é o mini telégrafo e esse projeto aqui ele também se difere um pouquinho dos outros porque a gente quer construir com base numa referência que a gente recebeu então a gente tem esse linkzinho aqui que eu deixei registrado o link que a gente teve o contato pela primeira vez ele é uma máquina de escrever que vai fazer com que vocês possam me mandar mensagens por escrito estou com muita vontade de fazer esse projeto aqui também ele é bem desafiador porque toda vez que tem essas coisinhas com várias estruturas mecânicas eu me bato um monte para conseguir fazer mas o importante é que no final sai com a ajuda de vocês a gente sempre consegue desenvolver por aqui quando a gente tira um projeto aqui do momento de idealização dele e passa para o andamento então a gente tem que fazer uma segunda revisão para ver realmente quais são qual vai ser o caminho quais são as tarefas que de fato a gente vai construir porque muitas vezes quando a gente está idealizando um projeto quando a gente passa ele para realmente o momento que a gente vai construir às vezes a gente não vai construir todas aquelas coisas todas aquelas features aquelas funcionalidades que a gente tinha naquele momento de ideia e a gente passa agora para o momento de produção revisando essas tarefas revisando esse projeto e tentando modelar exatamente o que a gente espera para o final desse projeto é uma tarefa de refinamento dessa ideia mesmo novamente a gente constrói as tarefas a gente vai visitando e marcando toda vez que a gente executa uma tarefa para saber também qual é o andamento e o que ainda falta ser feito para esse projeto é claro que durante o processo de desenvolvimento a gente vai perceber que existem muito mais tarefas do que a gente imagina quando a gente ainda nem começou a fazer mas daí é só questão de estar sempre alimentando essas tarefas e verificando o andamento desse projeto claro que a gente não é perfeito eu estou mostrando para vocês aqui o meio que momento ideal eu falho bastante em várias dessas etapas mas eu tento caminhar nesse sentido então o quão melhor tu conseguir mapear essas tarefas o quão melhor tu conseguir descrever esse projeto o quão melhor forem os teus esboços desse projeto eu já percebi que é uma chance muito maior desse projeto de verdade acontecer e de verdade tu conseguir executar porque quando tu trabalha bastante nesse momento de idealização no momento que tu estiver executando tu vai ser um pouquinho mais exigente quanto ao que tu quer desenvolver e tu não vai abrir brecha para aquele momento que a tua mente pensa assim ah, acho que eu vou deixar desse jeitinho aqui mesmo porque desse jeitinho aqui mesmo funcionou não era bem assim que eu queria mas vamos fazer desse jeito aqui porque desse jeito aqui é mais fácil desse jeito aqui eu já sei fazer ou desse jeito aqui eu já encontrei uma referência que resolve sendo que não era exatamente isso que tu queria é mais ou menos tipo assim um escape para conseguir terminar esse negócio logo e se a gente tem um negócio bem amarrado a gente consegue pegar essas referências que a gente encontra ou essas meias soluções que a gente desenvolve e utilizar elas como conhecimento para desenvolver o que a gente quer como parte do caminho e não como o produto final desse negócio aí porque eu sei que tu também faz isso não é só eu não que me contento com um pouco só para fazer o projeto finalizar e o projeto acontecer e está pronto para o projetinho está pronto para o sorvete e agora quando tu parte para o momento onde tu de fato vai construir também é necessário ter uma malemolência já percebi que quando a gente senta na bancada para construir é o momento que dá mais medo porque a gente está muito cru ainda a gente não sabe muita coisa mas alguma coisa tem que sair dali é o momento de construir então tem uma pressão ali de que a gente precisa construir as coisas e elas precisam funcionar e é um momento de muita frustração porque até agora a gente estava idealizando até agora o mundo era muito perfeito mas ah meus queridos aonde as nossas habilidades entram em ação e a gente começa a perceber que a gente não tinha tantas habilidades quanto a gente imaginava que a gente não compreendeu tão bem aquele conceito nem todo conceito que a gente vê na internet de fato se aplica no mundo de verdade e uma boa prática é pegar aquele esboço do teu projeto quebrar em várias partes e tentar atacar primeiro pela construção mais difícil cada pessoa tem o seu jeitinho aonde quer atacar primeiro eu gosto de atacar no ponto crítico primeiro porque tem uma coisa que se eu ataco num ponto onde eu achei que era fácil e depois esse ponto era difícil e normalmente isso acontece porque normalmente eu subestimo algumas tarefas dos meus projetos aí existe uma grande possibilidade de eu ficar bastante frustrada e muito triste e não conseguir desenvolver meio que a parte que eu achei que eu sabia a parte mais fácil sabe então pra burlar minha mente pra burlar os meus sentimentos eu decido começar pela parte mais difícil porque é a parte que eu já sei que eu vou errar e tu também se utiliza de técnicas pra manejar as suas frustrações pra lidar melhor com elas bota aqui nos comentários eu vou gostar de saber pra ver se tem alguma nova técnica que eu posso incluir aqui na minha rotina por exemplo no mini telégrafo muito provavelmente eu ia começar exatamente por essa parte mecânica onde eu iria pegar um servomotor iria pegar a solenoide que é esse motorzinho que fica batendo embaixo e iria tentar ajustar esses dois batimentos e tentar fazer o mais preciso possível esse mecanismo que eu sei que pra mim é muito difícil de construir então eu não iria começar pelo código eu não iria começar pela parte de comunicação porque essas coisas eu já tenho mais facilidade eu já desenvolvi antes então com certeza eu iria começar por esse ajuste mecânico essa movimentação que eu sei que construir essa precisão de movimentos é uma coisa que eu não tenho experiência e que eu não sei fazer que eu não sei nem como começar a fazer e normalmente eu deixo a parte de estética do projeto pro final isso não porque eu acho ela menos importante na verdade a estética de um projeto eu acho que é uma das partes mais importantes porque é como a gente vai apresentar ele ao mundo como a gente vai vender a nossa ideia não só no sentido comercial mas como a gente vai conseguir encantar as outras pessoas e até se sentir satisfeito de ter construído alguma coisa eu sei que muitos de vocês vou até puxar a orelha aí né que eu sei que tu também tá pensando assim que ah eu trabalho com tecnologia não tem nada a ver esse negócio de deixar o projeto bonito deixa tipo bota de qualquer coisa bota dentro de uma caixa de papelão que tá bom gente não é bem assim a gente tem que valorizar a nossa construção valorizar as nossas ideias valorizar o que a gente tá construindo e a gente só consegue fazer com que uma pessoa se encante por algo que a gente produziu quando a gente tá disposto a de fato encantar ela apresentar aquilo de maneira surpreendente então o hidrabote poderia ser uma caixa de papelão toda caída mas ele não seria o hidrabote tão vendo o brinco de PCB ele poderia ser um quadrado verde ele tem um formato de meia lua finalização preto mate com acabamentos dourados e é isso que faz com que a gente consiga surpreender as pessoas com a tecnologia surpreender as pessoas com os nossos projetos puxando de orelha mesmo começa a deixar os projetos mais bonitinhos ninguém merece essas caixas quadradas e tudo capenga que vocês ficam construindo normalmente na parte de finalização do projeto a gente precisa desmontar tudo que a gente construiu lá naquele naquela prova de conceito e reconstruir agora de maneira que realmente faça sentido pro case ou pra estética que a gente quer trazer e é uma parte que frustra muito porque nesse momento de desmontar e remontar logo que a gente tá desmontando parece que a gente tá jogando tudo fora dá uma frustração muito grande porque pô eu tinha o projeto montado ele tava funcionando mas é um momento de metamorfose porque quando a gente remonta o projeto já tem todo o conhecimento que a gente adquiriu no processo de montagem da primeira vez e agora a gente vai tomar muito mais cuidado com esses materiais eles vão ficar muito melhor posicionados e normalmente a minha estrutura ela fica muito mais robusta da segunda vez porque a primeira foi meio que tipo assim bota cola quente aqui mesmo prega esse negócio aqui mesmo é a etapa do lixo colado com cola quente e agora não agora já tudo tá no seu lugar tudo foi pensado e cortado e desenvolvido pra estar ali então dá aquele acabamento muito melhor ao projeto e aí sim traz aquele resultado aí sim traz aquele ânimo que eu esperava e que eu tava procurando quando eu tava idealizando pela primeira vez esse projeto e eu percebi que montar e desmontar um projeto várias e várias vezes não é um erro é o fluxo natural de quando a gente tá construindo alguma coisa normalmente a gente tem aquela ideia de que um projeto ali precisa ser construído de maneira linear onde eu vou construindo cada parte cada coisinha que eu vou colocando ela já tá linda e pronta pra estar ali quase como se fosse um processo de montagem de alguma coisa mas não é bem assim não gente um projeto quando a gente tá tirando uma ideia da cabeça pela primeira vez pra ela dar certo a gente precisa ficar nesse meio nesse negócio onde funciona uma coisa outra coisa não funciona quando a gente faz um funcionar o outro parou de funcionar e as coisas vão evoluindo as nossas ideias as habilidades vão evoluindo nesse processo até que a gente chega realmente no produto final e é nesse momento onde a gente mais aprende e mais evolui as nossas habilidades e mais é calejado pelas frustrações de construir um projeto e mais se apaixona também por esse meio esse processo quero saber se tu já sentiu algumas dessas coisas antes se tu tem dicas pra me dar deixa nos comentários compartilha comigo também as suas experiências eu vou adorar saber tenho certeza que a nossa comunidade também e é isso aí agora tá na hora de abrir aquela gaveta tirar aquele arduino tirar aquele sensor tirar aquele motor que tu comprou pra fazer aquele projeto mirabolante e não esquece de compartilhar comigo lá no discord o processo de desenvolvimento da tua criação incrível que tu vai começar a fazer depois desse vídeo um beijo a todos eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau tchau